Essa fala do Neymar me lembra muito a fala do Messi quando perdeu a Copa do Mundo e também a Copa América. Ele falou que não jogaria mais pela seleção argentina. Eu acho que ele se sente magoado, porque essa é uma temporada que ele esperava muito. Bem antes da pré-temporada no Paris Saint-Germain, ele se mostrava já que estava querendo mesmo essa Copa do Mundo. Infelizmente, ele acabou saindo por conta de uma lesão, retornou, conseguiu voltar no bom nível, porque aquele gol que ele faz contra a Croácia é um golaço, diga-se de passagem. Mas eu acho que o que o Valério falou também pesa muito. Eu acho que a pressão em cima do Neymar, desde que ele era garoto, isso acabou encurtando um pouco, como é que eu posso dizer, o fator extracampo dele. Tudo que ele fala, tudo que ele faz é motivo de depreciação. Então, isso acaba machucando um pouco o jogador psicologicamente. E a gente percebe isso no Neymar. Quando ele sai machucado da Copa, tinha torcedor brasileiro que estava torcendo para aquilo acontecer, estava comemorando a lesão de um garoto. Imagina você representar seu país e ter torcedores torcendo porque você se machucou, sabe? Mas infelizmente, infelizmente, isso aí aconteceu pela condição política ridícula que o Brasil ganhou ultimamente. Com essa divisão política aqui. Então, a gente sabe que tem um grupo para um lado, para o lado direito, outro para o lado esquerdo. E aí, se você é do direito, qualquer coisa que você se ferrar, o esquerdo comemora e vice-versa. Ficou ridículo. Só que tem um detalhe. Essa geração hoje, não tem ninguém para dividir com o Neymar. Essa é a situação. Você vê, tem o Romário Bebeto, o Ronaldinho Gaúcho. Essa galera dividia. Hoje, não tem ninguém com o Neymar. São três copas. Não tem cara. Não tem essas três copas. Mas na época, o Bebeto foi até 98. Depois, o Ronaldinho já foi em 2002. O Ronaldinho, vem Rivaldo. Hoje, quem não tem essa geração? É uma responsabilidade. Para dividir. Mas de talento, quando a gente pega a seleção brasileira, de talentos individuais, temos muitos talentos. Por exemplo, diga aí. Eu acho, olha, Vinícius Júnior, que você não concorda. O próprio Rodrigo, que perdeu o pênalti, mas é muito talentoso. Mas não é igual esses caras. O Richarlison. Não é do mesmo nível do Neymar. A gente está falando do mesmo nível. Estamos falando do Ronaldinho Gaúcho. Mas a seleção argentina também não é isso tudo. E consegue jogar para o Palmeiras. Mas nenhuma seleção tem todos os jogadores nivelados. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando que o momento do futebol brasileiro é esse. Hoje, no Brasil, se cobra muito isso. Porque nós tínhamos para dar e vender. Nós tínhamos qualidade. E hoje nós estamos vendo que não tem essa qualidade. Por quê? A gente vê um jogador com 16, 17 anos já está fora do nosso país.